Fala pessoal, eu sou o Fábio Guilherme, apostador do Gero Apostar, especialista em puto-americano com NFL e College Football, e hoje eu vou trazer pra vocês três equipes que não são favoritas nessa semana 5, mas que tem linhas de handicap muito bom. As três linhas eu pedi tanto no nosso site, tá lá disponível, lembrando, pra quem não sabe, que toda semana a gente tem prognósticos com análise de picks pra todos os jogos de rodada da NFL e um grupo de picks prêmio também com exclusividade lá para o College Football, ou seja, no grupo prêmio a gente tem NFL, mas também tem o College Football. Então, vamos lá, vou falar sobre essas três equipes que não são favoritas pra semana 5, mas que eu acredito que devem cumprir o seu handicap ou até vencer. O primeiro dos três jogos que a gente vai falar hoje é a Atlanta Falcons e Carolina Panthers. A gente sabe que Falcons está com o seu pior início de temporada desde 1999, campanha de 04, um mês terrível para a Dean Quinn. Falcons que pode não contar nessa semana 5 com Júlio Jones e Calvin Ridley, seus dois principais wide receivers, que estão nessa sexta-feira, estão ambos listados como questionáveis. eles, então o Matt Ryan são um dos seus dois principais wide receivers, e a gente sabe que o jogo terrestre do Falcons não é referência, eles não conseguem impor sua vontade em campo, não conseguem construir o relógio, tudo bem que eles são Todd Curry, mas ainda assim eu não gosto de como o jogo terrestre deles funciona, a linha ofensiva não negada na abertura de gaps, impulsos, enfim, não é um time que eu gosto. Do lado do Carolina, a gente sabe que eles estão sem o McCaffrey, que é o seu maior jogador, disparado, mas eu vim gostando muito do Carolina sem o McCaffrey. A gente está vendo um ataque muito mais balanceado, um ataque que não foca tanto no único jogador, e isso vem surtendo efeito. Venceram em Los Angeles contra o Chargers, e venceram na semana passada contra o Wiseman Carleton, dois times que são bons, melhores que o Falcons. Então, a gente sabe que o Teddy Bridgewater, ele é um quarterback que não é muito visado, a gente fala sobre os melhores quarterbacks da NFL, mas eu tenho certeza que ele precisa ser falado como um dos quarterbacks mais confiáveis. Mas, ano passado, jogando com o The Orange Saints, quando o Drew Brees precisou se ausentar com uma lesão no dedo, ele foi titular em cinco jogos, substituindo o Drew Brees, e ganhou todos. É um quarterback muito seguro, e sem o McCaffrey, já são duas vitórias, nenhuma derrota. É um quarterback que aparece quando a equipe é precisa dele, e agora tem um jogo divisional, um jogo importante para a Carolina, pode ficar com o campeão de 3x2. Eu venho gostando muito do head coach Matt Rowe, é um head coach que acabou de sair do college, e está trazendo muita coisa nova para a NFL, eu gosto disso. Então, contra essa peça na defesa do Falcons, e contra um possível ataque do Falcons, sem os seus dois principais wide receivers, eu gosto do Carolina mais quatro, para eles perder por até quatro pontos, ou vencer um jogo em Atlanta. O segundo jogo da nossa análise é entre Miami Dolphins e San Francisco for Niners. Niners que ainda não conseguiram vencer em casa, no Levi's Stadium, perderam para Arizona Cardinals e Philadelphia Eagles na semana passada. É um time que está extremamente desfalcado, a gente sabe que é um dos times, se não o time que mais vem dando com lesões. Perderam o Nick Bouser, o Solomon Thomas, que eram dois pilares da linha defensiva da equipe. O ataque vem com o Jimmy Garoppolo, que não está 100%, um Jaime Mostrath, que não está 100%, ou seja, tanto o jogo aéreo quanto o jogo terrestre do Farnage não está 100% fisicamente. O Dolphins, que bateu o seu headcap em 11 das últimas 16 partidas, isso é um aproveitamento excelente. É um time que quase bateu o Patriots, fora de casa, quase bateu o Buffalo Bills. Semana passada ficou muito próximo de bater o Seattle Seahawks, até os últimos cinco minutos de jogo contra o Seahawks, e a gente estava perdendo por apenas dois pontos, para o Russell Wilson, que vem sendo considerado MVP da temporada até aqui. Então é um time que eu venho gostando muito. O Brian Flores vem fazendo um excelente trabalho com o seu front seven, ele sabe que ele vinha como um treinador de rallybackers em New England, e trouxe essa bagagem para a Miami, então eu gosto muito de começar a desenvolver os seus jovens jogadores na defesa e o ataque. Bons jogadores como o Levante Parker, tem o Miles Guesk no jogo terrestre, que vem jogando bem também, tudo depende do Pittsburgh, que vem jogando bem, na medida do possível nessa temporada. Dolphins marcou 23 pontos em todas as últimas três partidas, e marcou 28 pontos em duas das últimas três. Então é um time que consegue pontuar e que vem enfrentar uma defesa que nessa sexta-feira está com quatro jogadores, quatro cornerbacks na lista de machucados. Isso é enorme e o Levante Parker pode explorar isso muito bem. Conte é zinque, o tag do Dolphins, então eu acho que esperem um Fitzpatrick muito bom aí, com sua defesa péssima nesse momento, que é a do Fornares, muito desfalcada. Eu peguei o Dolphins para perder por até 10 pontos ou ganhar, ou seja, Dolphins mais 10. Eu acho que é uma linha muito interessante, de como eles vêm, acabaram de perder um jogo muito bom, que isso era um ponto de cerrox e rox, anteriormente eles ganharam do Jacksonville o Jaguars foi uma lavada, então eu acho que esse momento é o tempo que a gente precisa manter o olho, porque é um dos times que mais está evoluindo na NFL, em relação a seus jovens jogadores conseguindo se adaptar, né, que a gente sabe que eles, nos últimos anos, pegaram muitas coisas de primeira rodada. Nesse ano mesmo, eles tiveram assumindo três coisas de primeira rodada, então são jovens jogadores que estão se desenvolvendo. Tua, 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 Vela, ainda não é o titular, mas eu acho que é questão de tempo, então Dolphins mais 10 na Califórnia, não acho que o Fitzpatrick vai atrapalhar eles, e contra um Fernando Fernandes, que está com o Garoppolo, não está 100%, o Oster não 100%, o Sennick Pousa, sendo só o Montomas, quatro contra-backs que também não estão legais fisicamente, eu gosto desse Dolphins pra bater a gente dentro. E o último jogo da nossa lista é Cleveland Browns, contra o Liverpool Scouts, Browns que tem a primeira vez em 2001, que eu ganhei 3-1, né, três vitórias onde ia a rota nos primeiros quatro jogos da temporada, o Kevin Safans, que vem sendo metodologiado, ele trouxe do jogo, vai utilizar uma metodologia de priorizar o jogo terrestre, e isso incluindo muito efeito do Browns, porque é um time que tem um quartalete que consegue trabalhar flexions muito bem, por ter dois excelentes wide receivers, um bom tie-ren, dois bons tie-rens aliás, e um backfield muito bem estruturado no Nick Chan e no Kareem Hunt. Chegou de um jogo nessa semana devido a uma lesão no ligamento do joelho, vai perder uns bons, umas boas semanas aí, mas eu acredito que o Kareem Hunt vai produzir muito bem esse jogo, porque Darius Landon não joga, o melhor jogador defensivo desse parado do Colts, que é o Mike Linebecker, ele sofreu uma lesão no jogo passado contra o Darius e é desfalque nessa semana. Além dele, a gente tem o desfalque do Anthony Castanzo, que é o left tackle do Colts, a gente sabe a importância do left tackle quando ele protege o blindside do quarterback, então contra o Miles Garrett, que vem sendo um forte candidato ao prêmio de jogador defensivo do ano, se não me engano, o Garrett já tem 5 slacks, 3 fomos forçados e 2 recuperados, então pra um mês, isso são números incríveis que colocam ele à frente de todos os jogadores da NFL ao prêmio de jogador defensivo do ano. Ele vai enfrentar uma ofensiva que vai estar desfalcada, sem o seu principal left tackle, e contra um Philip Rivers, que vem tendo uns números muito mediano nessa temporada, e sabe que um Philip Rivers por si só é mediano, nos últimos anos ele vem sendo um quarterback muito fraco, foi com o Charles e vem sendo com o Colts, não dá pra culpar ele aqui no Colts porque, enfim, tá sem 2 de seus 3 principais wide receivers, perdeu o Marlon Mack, que é o time que mais marcou pontos nas outras 3 semanas, enfim, tem um excelente defense fan, eu gosto que o Browns chega nesse jogo, jogo em casa, segundo jogo consecutivo do Colts fora de casa apesar de viajar, por exemplo, com visitante, então eu gosto muito do Browns, peguei a linha de Browns mais 3, ou seja, eles podem perder por até um field goal ou ganhar o jogo, eu acredito que dos 3 times que eu falei, o Browns seja o time com mais chance, de vencer seu jogo com o Underdog, então é isso pessoal, a gente vai ver Carolina mais 4, Dolphins mais 10 e Browns mais 3 pra essa semana, são os 3 times aí que não são favoritos que eu acho que chegam muito bem nessa semana pra bater seus handicaps ou até vencer, como eu falei com o meu caso do Browns. Vou voltar na semana que vem, tá, isso vai se tornar um quadro aqui no canal, 3 Underdogs pra vencer, pra vencer não, pra bater seus handicaps, ou vencer quem sabe, e é isso, vamos lá, amanhã eu tomo mais ou menos o dia da NFL, semana 5, a gente tá tendo resultados muito bons esse ano, todos os jogos tem análise de picks no carapachar.com e no grupo de picks premium, tá, no grupo de picks premium a gente tem basicamente um espelho do que acontece no QA, mas a gente tem exclusividade do college football, que é o sul-americano universitário, a gente ficou quase mais 4 unidades em setembro, e estamos trabalhando pra fechar novamente os positivos nesse mês de outubro, valeu? Muito obrigado por ter ficado até aqui, comenta aqui se você concorre com essas equipes que eu falei, e boas apostas, e até a próxima semana, um abraço. Tchau, tchau.